Música Governo sobre o Roda Nebe, Comunidade e a Cui e a Área Taceibum, Campo Alor, Tamba considera estraga ambiente. Equipa conjunta Nebe liderado, o secretário-estado, assunto toponímia na organização urbana, o município Dili, o diretor-estado, o município Dili. Continua a lau atividade limpeza geral, o dihasai Roda A ataceibum, Campo Alor, o dihalau atividade negocio, tamba considera a hakiak susuk no estraga ambiente efaat interferen. Malu, se é Barak, ema Barak. Dili, eu vejo-se média internacionalização nos colher sobre Roda Nebe, e minha perdeiro que está aqui no bar. Primeiro, cria lixo. Segundo, aqui aquela lau realar. Lajo, animal da lau não está mais relado. E não émos susuk. Tamba ne, o Dori mora a sua ita, também não ficou. Se entelha-dia, tem uma mensagem de mais relente, o senhor lê. E a razão, porém, não está saindo. Nós temos nos conectores e gordura onde está láformado. Nós sempre apaixonamos e físuvemos no Deporado do Cadeiro do Cadeiro. continuar sendo por dirhado com corteiroåtaka. Próximadamente, no depoisado o Deporado da Rádio do Sul que deu. A comunidade que tem a atividade de negócios e fatos de referência lamenta que a equipe conjunta a ação e a madurante será que a fatos de referência de atividade de negócios e sustenta a Moris Louron. A moris Louron, a moris Louron, a moris Louron. A moris Louron, a moris Louron, a moris Louron, a moris Louron. A moris Louron, a moris Louron, a moris Louron, a moris Louron, a moris Louron. Obrigado.